Olá, eu sou Julia Fidelis, tenho 17 anos e sou estudante da ETG Rodrigues do curso de Administração. E hoje estou aqui na página do Instagram Mania de History para dar a minha opinião a respeito do assunto A Volta da Fome ao Brasil, baseado nos artigos a mim enviados pelo professor Luiz Carlos. Bom, sabemos que durante o período o Brasil esteve numa padafome, o que significa que milhares de famílias precisaram lutar para ter acesso básico à alimentação, fazendo com que a fome não fosse só um fato e sim uma realidade predominante no nosso país. Porém, com a implementação de leis e de programas sociais que cederam renda básica para essas famílias que não tinham esse acesso, essa realidade foi mudando. No entanto, está voltando a ser predominante atualmente com o governo atual. Sabemos que, em um governo em que a população e a fome não são prioridades, isso tende a se acontecer, mesmo com o crescimento econômico em outras vertentes, esses grupos minoritários continuam não sendo beneficiados, continuam trabalhando mais para receber menos e, consequentemente, se alimentar menos. Onde podemos ver isso? Há um dado muito específico, dito nos artigos, fala aqui o seguinte, as regiões norte e nordeste são as mais atingidas por esse mal. Por quê? Muitas vezes é dali que vem um sustento para a base da elite atrasada, como dito propriamente por um dos autores, e essa base geralmente não quer ser igualada, não quer ser vista como igual com essas pessoas que são segregadas. Querem que elas querem continuar crescendo economicamente, enquanto as pessoas apenas se deterioram mais. Bom, uma outra fala de... Tem um dos artigos que eu achei muito interessante aqui. Porque a fome, ela tem gênero, etnia e grau de escolaridade. Por quê? A maioria dos lares vítimas desse mal são lares chefiados por mulheres, pessoas pretas e pardas ou por pessoas que não tiveram acesso e a oportunidade de concluir o ensino médio e fundamental no Brasil. Bom, em um país, é como eu já havia dito antes, em um país em que esses grupos minoritários não são prioridade, é óbvio que isso iria acontecer. É um absurdo uma mulher precisar roubar para ter alimento para a sua família que estava passando fome. É um absurdo quando pessoas precisam invadir cargas de alimentos, de restos de alimentos que serão descartados, restos de ossos e de proteínas que serão descartados porque simplesmente não tem mais o acesso a esses itens básicos de saúde e de alimentação. Bom, é aí que fica no ar a pergunta. De onde deve vir a iniciativa para mudar essa realidade?